Olá, meu povo! Eu aqui de novo pra gravar, quase que bati no ursinho. Eu estou aqui na decoração do quarto da minha baby linda, da minha Alice. Pra quem não sabe, né? Tô gravidinha, né? Se você está chegando aqui no canal agora. Estou esperando a Alice. E aqui no canal eu boto várias dicas de maternidade, várias outras coisas. Então hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de recebidos e comprinhas. No caso meu, né? Da mãe hoje, gente. Da mãe. Tenho vídeo de comprinhas do bebê também e recebidos no canal. Mas hoje é da mamãezinha aqui, da mamãezinha que eu mereço também. Então eu vou começar mostrando comprinhas e depois eu mostro os recebidos, ok? Tudo jóia? Então vamos começar. Vamos começar com o fato de que se você me segue no meu Instagram, arroba CuriosaJu, você sabe muito bem que eu vivo na praia, na piscina, em coisas de água que eu amo. E estou sempre exibindo o barrigão. E com a barriga crescendo, não dá pra usar mais os meus biquínis antigos, porque a pessoa lá tá grande e não sustentou. Então eu comprei um biquíni novo, vocês devem ter visto nas minhas últimas fotos da piscina. Lá na casa da minha amiga Lô, veja Lô. Eu comprei a calcinha, assim, é meio aquele sereísmo assim, né, que tá na moda. Só que a calcinha eu achei gigante, mas tá bom. Subiu minha bunda que já não tinha. E comprei um... o que eu queria mesmo era a parte de cima, mas só vendi o conjunto. E comprei a parte de cima, assim... peraí que tá embaladinha. Assim, esse que é mais parecido um top, sabe? Assim, ó. É um top e atrás amarra, assim. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem como ficou no corpete, sou violão. Só que não. Pra vocês verem como ficou e ele ficou ótimo, porque ficou tudo tampadinho e sustentou bem o peito do jeito que eu queria. Eu comprei também este vestido. Deixa eu ver. Este, assim, ó. Ele é abertinho aqui nas mangas, tá vendo? E eu acho que eu gravei o último vídeo de diário de gravidez com ele. Acho não, tenho certeza. Que eu gravei hoje, né? Então, tenho certeza. Eu gravei o vídeo de diário de gravidez com ele. E ele é muito bom, porque ele é daquele tecido que eu falei pra vocês, que eu tô adorando, grávida. Porque ele estica bem e pega bem, assim, a barriga. Esse vestidinho que eu tô usando aqui era um vestido. Ele é marcadinho aqui. Eu nem vou mostrar embaixo. Porque, né? Ele está curto. Ele já não é mais um vestido. Eu uso ele como bata. Aí boto uma legging por baixo. Eu vou gravar vídeo também de dicas de looks para grávidas. Então, fiquem ligadinhos no canal, porque vai ser só vídeo legal, bafo, babado. E eu sei que vocês vão gostar. Eu estou gostando muito também de usar shorts assim, ó. Com elástico. Esse aqui é bem soltinho de pano. Eu sempre gostei de usar shorts de paninho assim. Mas aí, pra viajar agora pra Santa Catarina, na minha última viagem, eu não tinha nenhum short que coubesse em mim. Na verdade, só tenho um. Um jeans. Então, eu tive que comprar esse aqui de elástico. E é ótimo, porque eu acho que eu vou usar muito. E até depois da gravidez também eu vou usar. Comprei canga, que eu estava precisando. Então, eu comprei essa daqui, na Riachú. Gente, o preço das coisas eu não lembro mais, tá? Neste momento, assim, na minha cabeça. Mas, em breve, eu deixo lá um post lá no blog com tudo certinho. Todos os detalhes, onde foi cada coisa. E quanto foi. O vestido e o short foi na Riachuelo. E a canga também. Isso. E o biquíni foi na feirinha. Claro, o Saragang tem que ter etiquetinha. Se for etiquetão, é comprar na feirinha. Foi na feirinha. E a última coisa que eu comprei foi esta bolsa no AliExpress. Olha isso. Não sei se vocês vão mostrar isso aqui já em vídeo de recebidos, de compras, sei lá, o que que é. Mas eu acho que não. Então, eu vou mostrar para vocês minha bolsa. Olha que linda. De sorvetinha. Muito bonitinha. Ela tem uma alcinha assim. Ela é bem espaçosinha. Cabe a carteira, cabe tudo. Agora, vamos para recebidos. Recebidos. Vem recebido. Que aumente cada dia mais recebido. Eu vou começar com uma coisa que eu amei. Amei. Me surpreendeu. Eu nem sabia que eu ia receber. Porque eu nunca tive uma na vida. Melissa, gente. Eu ganhei essa Melissa, que é da Salinas, que é a Hotness. O modelo dela, mais Salinas, que é essa aqui, ó. Que já está meio suzinha porque eu já usei, né, gente? Isso aqui, ó. É desse aqui. E parece que eles adivinharam, porque gravidinha, esse salto aqui é mara, porque é reto. Ela prende, é só dar uma botuadinha. Elimita meio um couro fake. E essa cor também combina com tudo. Então, eu amei a minha Melissa. Eu nunca tive Melissa na vida, né? Por quê? Por questões de tempo. Por questões de tempo, é de dinheiro, né? Então, eu nunca tive como comprar Melissa. Porque Melissa que venhamos e convenhamos. É linda, mas é caro. Então, eis a minha primeira Melissa, tá? Obrigada. Obrigada. Foi a Press Pass Rocks que me enviou. Então, muito obrigada. Agradeço demais de coração. Eu amei a Melissa. Há um tempinho atrás, a Bruna Tavares veio aqui na Bahia fazer um encontrinho. E ela veio aqui em casa com a Tuca. Aí, a gente ficou conversando e a gente descobriu o quê? Ó. Somos apaixonada, fissurada em Disney. Aí, ela perguntou a minha princesa preferida. Eu falei que era a Jasmine. Ela falou, então, vou te mandar um batom da Jasmine. Aí, ela foi e me mandou o batom da Jasmine mate. Mate, que é assim, em bala, que é uma cor linda. Olha. É um mate maravilhoso. E me mandou o que era lançamento, na época, né? Que ela veio aqui, que ela até tirou umas fotos ali na praia, daqui de casa, que eu moro. O Moana. Gente. Que é a nova princesa da Disney, né? Ele tá até sujo já, porque olha aqui. A pessoa usou muito. Essa cor também maravilhosa, que eu estou viciada. Ele é da cor daquele batom que eu falei pra vocês na viagem do Chile, que eu queria comprar. Que eu esqueci o nome de novo. Então, muito obrigada, Bruna Tavares, pelos batons. Eu amei. Recebi esses dois aqui lindos. E eu sou apaixonada pelas maquiagens da Bruna Tavares. Gente. Se quiser me mandar tudo que você tem, tudo que você faz, tô aqui, ó. De coraçãozinho aberto pra receber. Recebi também bisus. Quem não gosta de receber joias? Esse aqui eu recebi da Presence Joias. Veio nesse saquinho lindo, maravilhoso. Já tirei tudo das caixas, tá, gente? Porque, né? Não aguenta esperar. Já tem um tempinho e eu tô gravando agora. Veio nesse saquinho, que é só você puxar assim, ó. E abre. E já tem tudo. Tem um cartãozinho lindo, que eles escreveram à mão. E vários, vários saquinhos com coisinhas. Eu não tenho como mostrar tudo pra vocês aqui, mas eu vou mostrar, por exemplo, o que eu tô usando aqui já. Eu tô usando esse cordão, ó, que tem a letra do meu nome. Tô usando este brinco e esta pulseira aqui. Mas, ultimamente, todas as bijus que eu tô usando, lá no Instagram, eu sempre marco eles, é da Presence e as joias são maravilhosas. Eu já tomei banho de mar e tudo e não saiu a cor. Então, pode investir sem medo, que vale a pena. Vou deixar o site deles pra vocês também lá no post. Tudo certinho de onde é o nome da loja. Porque, às vezes, a gente fala aqui e a pessoa não entende direito. Então, eu deixo tudo certinho lá no blog, tá? Jesus maravilhoso. O shampoo, o condicionador, tá vendo que eu tô usando, né? Tá abafada a coisa. Esse aqui é o condicionador. O condicionador, gente, ele, no cheiro, você não sente muito. Mas, quando você passa, ele tem tipo uma menta, ele é bem refrescante. É que eu tô gravando sozinha, então a pessoa tem que segurar tudo, né? Não tem nada pra botar em cima. Vem essa máscara e vem essa bruma, equilibrante. Para descer os cabelos com arras de praia. E vem essa taça maravilhosa para beber bons drinks e brindar. Só que eu não bebo, né? Então, só para fingir mesmo, tá, gente? Fazer a fina, tá? Ainda da trata, eles resolveram, ó, agradar meu marido também esse mês, gente. Olha que coisa mais linda. Bruna adorou. E os produtos são cheirosérrimos. Que só vendo, hein? Ó, eu recebi esse defrizante potencializador. Redutor de volume. Olha, Bruno recebeu, na verdade. Porque é para homem, mas eu vou usar, tá? Redutor de volume. Esse aqui que é um Serum. 10 em 1. Já vou usar também, né? Porque eu não tenho muito cabelo, né? Esse aqui que é um condicionante Balmy. Cabelo e barba. Esse daqui que é um shampoo. Também cabelo e barba. 2 em 1. Hotman. Tudo dessa linha aqui, é. E para fechar, fechar o lacre, o último que eu recebi, que eu até mostrei no meu Insta, foi da Vult. Simplesmente muitos pincéis, ó. Veio essa carteirazinha aqui para botar os pincéis. E veio muito pincel maravilhoso. Espera aí que eu vou pegar para mostrar para vocês. Ó, veio também esses esmaltes aqui, dessas cores maravilhosas, que eu não sei qual que eu vou pintar. Veio esse limpador de pincéis, que é em spray. E veio muitos pincéis. Aqui estão alguns. Eu vou mostrar para vocês esses aqui mais ou menos, ó. Veio de escovinha. Então, se você tem curiosidade de alguma coisa que você não viu aqui, tem sempre todas as minhas redes sociais. Acompanhe tudinho, que eu tenho certeza que vocês vão amar. É isso. Esse foi o meu vídeo de comprinhas e de recebidos. Ah, peraí, falta uma coisa. Esqueci de mostrar uma comprinha. O meu vestido. Esse vestido longo aqui, que eu comprei na Riachú. Ficou muito sussuzinho no meu corpo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não esqueçam de clicar em gostei. Me seguir em todas as redes sociais, que vai estar tudo aqui embaixo, tá? Arroba Curiosa Azul, Curiosa Azul em tudo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!